Lado a lado, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e Michel Temer, ex-presidente da República, falaram a empresários em um evento na Fiesp. Além de assuntos voltados às políticas econômicas, o vice-presidente também comentou a declaração de Lula sobre o avanço de Israel na faixa de Gaza e a comparação que fez com o Holocausto. Marcelo Matos. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, dividiu com o ex-presidente Michel Temer as atenções dos empresários na capital. Diante da bélica polarização política atual do Brasil, a moderação nos discursos chamou a atenção dos presentes na Fiesp. Afinal, não é apenas o vice-presidente que está vindo aqui, nem o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas alguém que tem uma vida pública extraordinária, governador várias vezes do Estado de São Paulo, deputado, tive a honra de estar ao seu lado durante a Constituinte, não é? E logo depois em outras legislaturas. O vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, participou em São Paulo da reunião com empresários aqui do Conselho da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo na apresentação aí do governo em relação às políticas para a reindustrialização do setor. Por isso, sublata a causa, torre e torrefecto. Nós temos que agir na causa, custo Brasil. Reduzir custo Brasil. Melhorar produtividade e competitividade. E não tem bala de prata. Não tem bala de prata. É fazer a lição todo dia. Está aqui. Reforma trabalhista. Presidente Lula. Reforma tributária. Reforma previdenciária. Reforma administrativa. Mas, inevitavelmente, Alckmin foi questionado sobre a repercussão das falas do presidente Lula no exterior na comparação do nazismo com a resposta de Israel ao Hamas em Gaza. E o vice-presidente também não fugiu do seu estilo. O presidente Lula, ele deixou claro duas coisas. A primeira, que o ato do Hamas foi um ato terrorista. Primeiro item. E segundo, que ele defende a paz. O que quer é a paz. Que haja aí um cessar fogo no sentido da busca pela paz. Esse é o seu entendimento. O vice-presidente e ministro da indústria e comércio, Geraldo Alckmin, evitou entrar numa possível reparação de Lula pelas suas declarações, que geraram um conflito diplomático entre Israel e o Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.